Fala aí galera, beleza com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com mais um vídeo. Vocês gostando do vídeo e podendo ajudar aí, dá aquele likezinho, tem que dar o joinha, né? Podendo aí compartilhar com seus grupos de zap, facebook, instagram, eu agradeço muito. E vocês se interessando pelo canal e podendo ajudar, se inscreva no canal, dá aquela força lá, não esqueça de assinar lá o sininho e notificações. Eu não gosto de aparecer muito nos vídeos não, mas hoje é inusitado, porque tem uma encomenda aqui ó, muito esperada por mim. E contava pra vocês uma história antes de terminar de abrir ela, né? Pra vocês verem qual a encomenda. Clonaram o meu cartão de crédito, infelizmente eu fui clonado, e fizeram várias compras, várias compras em vários locais. Só que os meus dados entraram na GearBest e fizeram a compra de um celular, um Redmi Note 8. E enviaram para o Ceará. Inusitado isso aí, né? Quando eu entrei no meu aplicativo, tinha lá recebimento, que eu não entrava direto no aplicativo, recebimento. E quando eu fui ver direitinho que recebimento era aquele, mandaram para o Ceará, com o endereço do Ceará, tá? Depois eu coloco a foto direitinho aí, eu vou pegar o print e vou colocar a foto, tá? Pra vocês darem uma olhada. Mandaram para uma rua lá no Ceará, com meus dados, com meu nome, telefone, só que o telefone era da minha cidade. E a cidade lá é totalmente diferente do DDD. Não esquentaram, enviaram pra lá. Eu reclamei, até então não resolveram. Beleza. Aí eu fui, entrei em contato com eles de novo, reclamando, reclamando, reclamando. Acabei recebendo a atenção deles. Pediram 15 dias para poder resolver o problema. E me enviaram um telefone. Vamos ver agora o telefone que eles me enviaram. Muito esperado. Esse telefone aqui, ó. Esse aqui. Esse aqui, ele veio de graça, praticamente, pra mim. Entendeu? Praticamente ele veio de graça. Eu só paguei o imposto, porque é o seguinte. Pediram mil desculpas. E que houve, sim, um problema lá. O problema não foi meu. Entendeu? Foi deles lá. E, pra pedido de desculpas, me mandaram um brinde. Só que eu não sabia qual era o brinde. O brinde era esse aqui. Eu soube agora esses dias que me mandaram um e-mail. E me falaram sobre o que eu estava ganhando. Por pedido de desculpas. Mostrando pra vocês aqui em mãos, ó. Em mãos. Eu só paguei a taxa de recebimento no Brasil. Que foi R$383,00. R$383,00. Tô com essa pecinha aqui na mão, ó. E falar que eu tô feliz? Por parte, sim. Tô feliz, sim. Receber esse telefone na minha mão? Pô. Eu tô triste porque meu cartão foi clonado. Fizeram várias compras pra mim, no meu nome. E com um endereço diferente. Eu tive que cancelar. Mas, graças a Deus, tudo foi resolvido. Entendeu? E isso aqui é um pequeno. É um pequenininho. Tá? É... 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 Pô, que bom. Mandaram. Mandaram. Mandaram isso aqui de desculpas. Entendeu? É... Eu não sei nem o que que houve. Como que aconteceu. Quando eu fui ver, já tinham comprado no meu nome. Compraram no meu nome. Acessaram o aplicativo por outro aparelho. É... Com meus dados, minha senha, meu e-mail. E deu nisso aí. Entendeu? Graças a Deus, eu tô com isso aqui. Vamos fazer um box agora, galera. Tamo junto aí, ó. Ainda tá com o plásticozinho, ó. Esse aqui é o Redmi Note 9S, Aurora Blue. 6 GB de RAM, 128 GB de memória. É... Aí, ó. Cadê? Vamos ver. Desculpa aí a câmera frontal. Entendeu? Abrindo aqui pra vocês. Tá com o plásticozinho. Que coce, hein? Aí, gente. Desculpa aí, demora, tá? Agradeço a todos Que tem a compreensão De me acompanhar O carinho E eu estou abrindo aqui O belo aparelho E o telefone que compraram também Vou pegar aqui Deixar aqui de lado Deixar o aparelho De lado De lado Eu vou mexer nele não E igual que eu vou falar Para vocês O aparelho que compraram Foi de 128 6 GB de RAM E 128 de memória O Redmi Note 8 Por isso que me mandaram esse aqui De 6 GB de RAM e 128 Aqui vem uma capinha Capinha Parece Não é muito fina não Eu vejo no vídeo Os outros falam Ah Silicone fraco É É bem frágil Olha bem Não é tão frágil não Tá Não é tão frágil não Ela é um pouquinho Resistente Para quem não comprou Para quem não comprou outra capinha E puder utilizar essa Não tem problema nenhum Tá É boa Né Não é tão ruim não Não é ruim assim não Muita gente falando Ah capinha ruim Aqui dentro Vem dois manuais Isso e nada É a mesma coisa A gente não lê isso aqui De jeito nenhum Entendeu A chavinha Para abrir Onde tem os chips Tá Esse aparelho aqui É lançamento né Lançamento Não tem o que Não tem três meses De lançamento Aí na caixinha aqui Cabo USB Tipo É Type-C né Que eles falam Aqui vem o carregador Turbo Charge né Que é De vinte e dois Vinte e dois vírgula cinco Vinte e dois ponto cinco O máximo Eu não sei Vamos ver O telefone carrega Eu acho que é Dezoito watt né Esse aqui é Daqui é vinte e dois É estranho né Diferente Mas fazer o que né É assim mesmo A Xiaomi Sempre inventando as coisas Agora vamos Ver o aparelho Olha É muito lindo Muito belo Muito belo Mesmo Olha Fiquei Encantado Com Com o aparelho Não é tão pesado E não é tão grande Não Deixa eu ver aqui Ele é praticamente É mínimo É É maior Meio centímetro Meio centímetro Do que o O 5 Pro O Redmi Note 5 Pro Que eu tenho Muito bonito Muito bonito Muito bonito Olha aí galera Muito bonito Aí vem especificações Aqui ó Qual com É Snapdragon 720G Que esse processador Falam que Que é bom Para jogos né Bom Então vamos ver Depois eu vou fazer o teste 48 megapixels A câmera traseira Uma de 16 Entendeu Que é a frontal Frontal de 16 E as traseiras São É 48 A tela 6.6 6.7 né Praticamente Full HD 520 Ampere De bateria 1.0 Ampere De bateria O ruim Que é a claridade Tá muito A câmera Do 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 5 Ou do Redmi Note 5 Pro A dianteira É muito ruim Valeu galera Eu aí ó Se vocês gostando Do vídeo Faz aquele Dá aquele joinha Entendeu Puder É Compartilhar Com seus amigos Eu agradeço muito E que gostando Do Do canal Eu peço Que se inscreva Que você Não Não deixe De 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 Assinar As nossas notificações Entendeu E eu mostrando Pra vocês né Em Em mãos Aqui O Graças a Deus Eu consegui Pegar isso aqui É Por causa de um problema Que houve né Eu vou depois Eu boto a foto Direitinho pra vocês lá Tá Um abraço aí Ó Esse vídeo aqui É diferente dos meus outros Tá Desculpe aí Que os meus vídeos São tudo Pro terraplanagem Entendeu Serviços Mecânica Mas eu vim fazer Esse vídeo aí Que é um desabafo aí Tá galera E pedi vocês Pra tomar cuidado Porque Comprar na internet Não é fácil não Tá Você tem que pesquisar Muito Tomar cuidado Com seus dados Que Tá perigoso demais Aconteceu comigo Pode acontecer com você Entendeu Pode acontecer com você Pra vocês terem atenção aí Valeu galera Forte abraço aí Do seu amigo Carlos Maggioli Tamo junto hein Tchau 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 Tchau